A comunidade do bairro Parque de Exposição recebeu a equipe de serviço de atendimento móvel com o projeto Samu e a Comunidade. Dezenas de pessoas, entre idosos e crianças, participaram da palestra que trouxe como tema medidas de primeiros socorros. A gente começou com esse bairro, Samu e a Comunidade, onde a gente está levando noções básicas de primeiros socorros, orientando a família como o Samu funciona e quando acionar o serviço de urgência. E assim, o que acontece numa queimadura em casa, o que eu vou fazer, se alguém tem uma parada cardiorrespiratória, se alguém tem um choque, o que eu posso fazer para ajudar esse paciente até o serviço de urgência e emergência chegar, certo? Para o melhor entendimento da comunidade, a coordenadora do Samu, Rosa Dantas, realizou simulações de como as pessoas devem agir em situações de emergência. Você vai chamar a pessoa, ela não respondeu, delícia a pessoa por força. Porque quem está desmaiado, quando eu dou um ministro, ele se mexe, ele levanta o dedo, ele faz o maio, mas quando ele está parado, você pode tocar fogo e ele não sente nada. Você nota a deficiência que as pessoas têm em relação ao que fazer diante de uma injúria que acontece com qualquer pessoa. Eu mostrei aqui, no caso que alguém leva um choque e entra em parada cardiorrespiratória, o que você pode fazer para ajudar essa vítima até o serviço de urgência chegar? Se foi alguém também que teve por um infarto e levou uma parada, o que eu posso fazer? Um queimadura, um choque elétrico, uma convulsão, o que eu posso fazer para ajudar essa vítima? Alguém que só desmaiou, certo? Alguém que tem um objeto pérfuro cortante no seu corpo, o que a gente pode fazer para ajudar? Então a gente deu a noção de tudo, um engasgo, o que eu posso fazer para ajudar uma criança ou um adulto que se engasgou? Então são medidas básicas, mas que ajudam e que salvam vidas. A população acompanhou atentamente todas as instruções e detalhes da palestra e aproveitaram para esclarecer suas dúvidas. Para entender mais ou menos. Tudo que passou aí eu aprendi, que eu não sabia. Do parada cardíaca, essas coisas. Nada eu sabia. Eu aprendi foi tudo, que eu não sabia. Foi bom, achei bom. Se vier ao meu alcance, alguma coisa eu reajo, do jeito que eu aprendi. Já está prevenida, né? Já estou prevenida.